O ruído do dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. De acordo com a agência, a ação foi tomada porque os produtos dessas marcas foram importados e distribuídos por empresas sem CNPJ e de origem desconhecida no Brasil. Mas para entender melhor o tema, eu converso agora com o coordenador do curso de biomedicina da Uninasal Caruaru, Efraim Naftali. Bom dia, Efraim. Seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Cidade. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. É sempre um prazer estar com vocês tentando esclarecer assuntos relacionados à saúde. Efraim, por que a falta de identificação dessas empresas representa um risco para o consumidor? Veja só, o trabalho da vigilância sanitária é um trabalho que realmente fiscaliza a circulação de bens e serviços. E uma vez, nem a vigilância sanitária tendo conhecimento desse produto, desses azeites, por exemplo, e nem sabendo a origem da empresa, da composição que tem esses azeites, isso vai prejudicar realmente a saúde das pessoas. O trabalho é um trabalho feito realmente para fiscalizar, para acompanhar. E uma vez tendo a circulação de produtos, de bens e serviços, que não esteja com CNPJ, que não tenha rótulo, no sentido de mostrar quais são os produtos, quais são as substâncias, os componentes que fazem parte do produto, realmente oferece dano à saúde humana, podendo causar diversos tipos de doenças. Efraim, o que esta proibição, ela representa para o consumidor? O que ele deve ficar atento na hora de fazer uma compra como essa, por exemplo? Veja, representa, na minha concepção, segurança para o consumidor. Porque, às vezes, a empresa pode estar agindo de má fé. Está oferecendo um produto e o que ela oferece não é realmente esse produto. Pode ter algumas substâncias lá que ele está dizendo que tem, alguns nutrientes dentro do rodo, e na verdade não tem. E o papel da Anvisa, da vigilância, é justamente fiscalizar se o que está sendo oferecido está sendo realmente vendido e realmente o produto tem qualidade. Então, assim, é importante que quando a gente for comprar um produto, a gente observe a marca, se ela realmente tem o selo da Anvisa, se está dentro do prazo de validade, porque são pontos que são extremamente importantes para que a gente não tenha dano à saúde. E, Efraim, a gente geralmente ouve falar da Anvisa quando ela faz esse tipo de proibição, né? Mas o papel dela é realmente muito importante para garantir que aquilo que está sendo vendido não prejudique o consumidor de nenhuma forma, né? Até também para que, se alguma coisa acontecer, tenha com quem reclamar, não é isso? Exatamente. O trabalho, não só da Anvisa, mas o trabalho das vigilâncias sanitárias dos municípios como um todo, tem essa função de estar fiscalizando os produtos que são comercializados em mercados, em farmácias. Então, estar observando a questão da qualidade, existem alguns alimentos que são coletados para análise, para saber se realmente o que está no rótulo sendo oferecido é o que tem realmente no produto. Então, assim, é um trabalho de extrema importância, né? Esse trabalho, assim, de fiscalização, de orientação também. E também alertar a população que, quando for comprar algum produto, sempre estar atento a isso, a questão de validade, se o produto está bem embalado, se precisar de refrigeração, se está bem refrigerado, né? Às vezes com carne, derivados, enfim, ter realmente nessa consciência de que é um trabalho bem feito, é um trabalho de formiguinha que eles fazem todo dia, mas é para preservar a saúde do ser humano. E, assim, a nota, se eu fosse dar uma nota, a nota era 10, tá? Anvisa, de estar proibindo a circulação desses bens e serviços, desses produtos, porque eles não têm, ninguém sabe da origem, né? Ninguém sabe de onde é que vem. Então, será que esse produto sendo consumido, a pessoa não vai passar mal, né? Não vai ter danos à saúde? Então, assim, é o papel realmente correto de ser feito e mandar o lote, recolher o material para análise. Muito obrigada pela sua entrevista, Efraim. Nada, eu sinto à disposição de vocês e um abraço para todos que fazem a Rádio Cidade. No moíro do dia de hoje, nós conversamos com o coordenador do curso de biomedicina da Uninassal Caruaru, Efraim Maftali, que explicou a decisão da Anvisa que proibiu a venda, distribuição, fabricação, importação e propaganda de duas marcas de azeite de oliva aqui no Brasil. Carla Nogueira, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê.